Oração ao Anjo da Guarda, Poderoso Protetor Santo Anjo da Guarda, meu Poderoso Protetor, Guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações. Para que minha alma tranquila, descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado. E seja para o mundo. Testemunha de ser sempre por vós amado. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.